Fala galera, aqui quem fala é LST Trindade e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a ganhar os 100 Gamer Score mais fáceis da história, que é no Call of Duty Ghosts na missão Atlas Falls, se eu não me engano é Cascatas de Atlas, o nome da missão em português, que é o ativamente Piece of Cake ou Brincadeira de Criança, na versão traduzida. Basicamente você vai jogar a missão, vai chegar um trecho em que você vai ter que quebrar uma porta e vai ter que passar dessa parte sem tomar dano. no veterano. Só que cara, vocês vão falar, porra, impossível não tomar dano no veterano. Isso aqui é a coisa mais ridícula que já inventaram. Bom, vou estar deixando aí pra vocês no vídeo de fundo, a partir do momento que vocês quebrarem a porta, que você vai ter que colocar a bomba ali, você vai pegar e vai avançar todas as suas granadas de concussão, as Flash Banks e as Frag Grenades. E vai ficar jogando, esperando os seus amigos avançarem. A partir do momento que você jogar a primeira Flash Bang, eles vão entrar, daí vocês pegam a granada, atacam no fundo da sala e vão ficar repetindo isso, até vocês verem que sobraram poucos inimigos. Quando vocês perceberem que tiver uns dois ou três, aí vocês vão usar a quina da porta pra vocês estarem se escondendo e ao mesmo tempo terem a possibilidade de matar os inimigos restantes. Não tem nada de mais, é extremamente ridículo o que fizeram pra pegar esse achievement. Eu não entendi por que eles botaram 100 de Gamerscore pra ele e 40 pra zerar a campanha no veterano, mas enfim. É isso, não tem muito o que falar, só recomendo que vocês não gastem nenhuma granada antes desse trecho, que vocês torram tudo aí de uma vez, beleza? Só isso galera, ativamente tranquilo, sem mais. E é isso aí, abraço do L e até o próximo vídeo, falou!